Oi, meu nome é Bruce Então gente, vamos pegar hoje o troféu ratástico E o seguinte, a gente tem que fazer a missão Ilha Gnork Sem matar nenhum desses ratinhos aqui A gente tem que completar a missão toda Sem matar nenhum deles pra liberar o troféu Beleza? Então segue o vídeo aí Eu deixei a fase completa pra quem quiser fazer igual também Beleza? Deixe o like e siga o canal, até o próximo vídeo Falou! E então poderá desafiar o próprio Nork A gente tem que perceber que estou usando o EUR E now eu vou experimentar muitas minhas Ele é um grande minhas Vamos lá. 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 Vamos lá.